Vou compartilhar aqui, recebi outra oportunidade, Mateus capítulo 3, aleluia, glória a Deus. Irmão, se tiver Bíblia, pode ficar sentadinho aí mesmo, viu? Vou compartilhar algo aqui que me chamou a atenção desse homem de Deus. Calma aí que o pregador está chegando, amém? Ô, glórias, glórias a Deus, glórias a Deus. Mateus capítulo 3, vai dizer assim. Naquele dia, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha seus vestidos de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então, aleluia, glória, verso 5. Ia ter com ele Jerusalém e toda Judá e todas as províncias ida além do Jordão, e era por ele batizada no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus e sucudeus, que vinham ao seu batismo, dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Glória a Deus. Verso 9. E não pressunais de vós, mesmo dizendo, temos por vós Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Amém? Glória a Deus. Vamos uma palavra aqui que eu quero compartilhar nessa tarde, algo que me chama a atenção. A palavra do Senhor diz que João Batista, ele veio preparar o caminho, aleluia, para o mestre, para Jesus. E ele começa ali, aleluia, exortando e ensinando. Mas o que me chama a atenção, aleluia, glória a Deus, é que a palavra do Senhor vai dizer assim, que vinham ter com ele pessoas de Judá, de Jerusalém, da província do Jordão. É mais ou menos assim, aleluia, glória a Deus. Os magistrados, pastora Regina, de Jerusalém, os príncipes das igrejas de Judá, aleluia, o povo ali da sinagoga, vinham ter com ele, pastor Ronivon. E o que me chama a atenção, eram homens renomados, doutores da lei, e chegavam até João, aleluia, para ouvir. E agora, onde estava João? Ele estava no deserto. Mas o povo saía das sinagogas, o povo saía das igrejas, o povo saía ali dos palácios, para ouvir João pregar. E quem era João? A Bíblia vai dizer que João, agora este João, o Batista, mas que não é o João que escreveu o Apocalipse, Jesus vai testificar deste homem. Jesus vai dizer assim, homem nascido de mulher, igual o João Batista, não tem. Agora, quem era João Batista? Jesus, lá na frente do texto, ele vai dizer assim, ele era uma vara, uma vara de caniço, ouramanai de covalabachai, ele era uma cana, que soprava onde o vento levava, qual vento, missionária? O vento de cima, o vento do céu, o vento que vinha lá de cima, soprava, era sobre a vida de João, o Batista. E a palavra do Senhor, agora vai dizer que este João, ele se alimentava de mel silvestre. A roupa dele não era um terno bonito, pastora Regina, a roupa dele era um terno, aleluia, de couro, um cinturão, simbolizando justiça, autoridade. Agora, este homem, aleluia, ele estava ali no deserto, ensinando, exortando. Agora, algo que me chama a atenção, e eu quero que você entenda aqui, o que o Senhor quer te revelar. Vinha ter com ele, sucudeus, fariseus, era gente que entendia, pastor Rony Vão, da lei e da Torá. Eram homens, doutorados, renomados, príncipe, aleluia, aleluia. e vim até com ele, mas algo que me chama a atenção, pastora Regina, é o quê? É que João, agora vai dizer assim, aleluia, raça de víbora. Ei, ele está dizendo assim, raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir, do reino, da salvação, da justiça, aleluia, de Deus. Não, vocês não estão entendendo ainda. Ei, eu quero dizer para você poder entender, ó, ele está dizendo, para os crentes daquela época, chamando eles de víbora, chamando eles de, aleluia, glória a Deus, de rebelde, chamando eles de profando, chamando eles, aleluia, glória, exortando eles. Você não está entendendo? João, aleluia, não está, aleluia, glória a Deus, falando para a prostituta, pastora, Regina, não está falando para o drogato, ela também não está falando para aqueles que estão lá na rua, não, João está falando raça de víbora, é para os crentes, os cristãos. Ah, mas por quê? Porque, aleluia, eles, colocavam o terno, aleluia, se vestia de santidade, mas não dava mão para os órfãos, não ajudavam as viúvas, não, aleluia, faziam a justiça de Deus, não pregavam o amor, eles sentavam, nas praças, como sepulcro caiado, mais ou menos assim, para julgar, mas não julgavam, aleluia, com justiça, como diz a palavra de Deus. e é por isso, quando João diz raça de víbora, ele não está dizendo com os traficantes, não, 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 ele também não está dizendo com as prostitutas, também não, ele não está dizendo com os moradores de rua, também não, nem com aquele que está pecando, mencionar aquele, também não, mas ele está dizendo, para os crentes da época, aleluia, que faziam, achavam que, aleluia, que eram santos, melhores de que, os pobres, melhores de que aqueles, que estavam fora da cidade, com lepra, melhores, porque tinha uma casa, tinha ouro, João agora, aleluia, está exortando, aleluia, aquele povo, aleluia, glória a Deus, e agora, aleluia, glória a Deus, quem, no versículo mais na frente, está, dando testemunho dele, Jesus, e ele diz assim, o que vocês vêm fazer no deserto? Jesus perguntando, vocês estão vendo vir, uma vara seca, onde o vento sopra, falar, o que vocês vêm fazer no deserto? mesmo, vocês que estão vestidos de terno, bonito, representantes da lei, aleluia, príncipe de Judá, Jerusalém, vocês vêm, aleluia, glória a Deus, para o deserto, ver um homem vestido de, de pele de camelo, pregar? Jesus faz uma interrogação, é só você ler o texto, e ele está dizendo, pois, que dessas pedras, Deus pode suscitar, filhos de Abraão, aleluia, Deus estava dizendo assim, aleluia, é anunciado o reino de Deus, ei, raça de víbora, raça de cobra, bando de rebelde, ai, 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 é chegado o reino de Deus, parem de ser hipócritas, parem de anunciar, uma santidade que vocês não têm, para de fingir, uma crença que vocês não são, aleluia, a melhor, aleluia, glória a Deus, obra, é aquela, aleluia, é vestir o órfão, é cuidar da viúva, é, aleluia, glória a Deus, cuidar dos pobres, mas vocês não fazem, vocês cada dia, em toa, juntam o tesouro, para si, então, João está dizendo, raça de víbora, e eu quero encerrar aqui, porque eu sou mulher, de lábios pesados, e o pregador já chegou, que este João, oh, aleluia, o batista, Jesus deu testemunha dele, e eu quero aqui, para encerrar, deixar para você, aleluia, glória a Deus, fazer uma pergunta, aleluia, será que Jesus testifica de tu hoje? Testifica de mim hoje? Será que Jesus pode dizer para o inferno, quem és tu hoje? será que Jesus pode dizer, aleluia, para Satanás, quem você é? Será que Jesus pode testificar, da tua pessoa, do teu testemunho, a tua vida circular, a tua vida na tua casa? Será que Jesus pode falar o que, de você hoje? Eu quero deixar esta palavra, para o nosso coração, porque corta para mim, aleluia, a igreja, aleluia, está na hora de, de parar, aleluia, de ficar brincando, e pregar o anuncial, a palavra, o amor, a igreja, está precisando de João, os batistas, na terra, que não se vende, não negocia, que não vive, aleluia, pelo percurso natural do mundo, mas vive, na presença, de Deus, que vive, aleluia, aonde o vento, sopra, que vento, o vento do Espírito Santo, que vento, o vento da palavra, que vento, o vento, aleluia, que salva, liberta e transforma, quem é este vento? É Jesus de Nazaré, é Ele que está aqui, nesta tarde, eu quero louvar, e as palmas, para Jesus, nesta tarde,